Tem uma paciente que pergunta o seguinte, doutor, eu tenho uma filha que usa alênia, o ossauro, 3814. Eu tenho uma filha que usa alênia, esse medicamento causa ferida no estômago? Não. Em tese, não. O que o alênia pode causar por ter um corticoide, por ter uma substância anti-inflamatória, um corticosteroide inalatório, ele pode causar candidíase. Então, é raro isso acontecer, é raro, desde que você faça os procedimentos que são orientados pelo seu médico que também está na bula, que no caso é o bochecho com água, e a retirada daquele excesso do corticórdio das vias aéreas, é muito raro isso acontecer, mas pode acontecer e pode dar candidíase. Então, pode ser que seja isso que você esteja, de certa forma, confundindo com a tal ferida no esôfago, tá bom? É a candidíase. Dá a reação inflamatória pela cândida e a cândida, por sua vez, causa essa tal dessa ferida no esôfago. Então, nesse caso, você precisaria conversar com o seu médico, pediatra, e ele iniciar antifúngicos para a criança, caso se confirme o diagnóstico de candidíase esofagiana, tá bom? É, tem uma paciente aqui que também, ela comenta o seguinte, eu nem sei mais o que fazer, eu tenho ansiedade generalizada e sinto tanta coisa, e tenho tanto medo de doenças, sinto formigamento no corpo, nas pernas, braços, rosto, sinto tremor, às vezes, coração palpitando 24 horas, espasmo, e eu tenho muito medo de ser esclerose múltipla. Não tenho nem condições de fazer uma ressonância, nem paro de chorar com medo. A esclerose múltipla é uma doença rara, tá bom? Muito rara. Então, assim, não é todo mundo que tem esclerose múltipla. Então, a gente primeiro precisa pensar em coisas mais simples, tá bom? Você está desenvolvendo alguns sintomas que podem estar relacionados, por exemplo, com hipertensão. Tem gente que tem crises hipertensivas, se sente mal, sente formigamento, sente todos esses sintomas. Então, precisa ver sua pressão. Uma coisa simples, medir a pressão. Vai na farmácia, pede para alguém ligado à área de saúde para medir sua pressão, para ver se está tudo bem. Coisas um pouquinho mais complicadas, um pouco mais internas, como no caso alterações na glândula tireoide, também podem levar a esse problema. Às vezes, o paciente está com excesso de hormônio tireoideano, levando a essa situação. Então, não necessariamente é esclerose múltipla. Eu acho que você precisa ficar um pouco mais calma e procurar um clínico geral. O clínico geral, então, ele vai poder definir isso melhor e saber exatamente o que estaria acontecendo, ou pelo menos dar um norte de orientação, né? Para que a gente tenha uma ideia do que possa estar se passando. Eu fiz o Prick Test e ainda a médica me passou o IGE, mas alguns alimentos do Prick sinto sintomas de coceira e mal-estar. Ela pediu o IGE para fechar o diagnóstico, mas assim vou ver se me passo o medicamento para controle. Então, é uma paciente com alergia alimentar. Deixa eu explicar para você. O exame padrão ouro para diagnóstico de alergia alimentar não é o Prick Test nem a IGE. É o teste de provocação. A gente pede o Prick Test, que é uma forma indireta de nós medirmos a ativação de mastócito, né? Ou seja, é uma forma indireta de nós medirmos a alergia. A gente vai ver a estamina que é liberada pela ação do anticorpo IGE no mastócito ou não. A maioria das vezes sim. Em poucas vezes, em algumas vezes não, pode ser uma ação direta do próprio alérgico no mastócito. E a IGE, bem na verdade, ela também pode ser utilizada, mas ela também não é um exame que dá diagnóstico. Então, eu já vi muita gente com IGE positiva, IGE altíssima, inclusive para vários alérgenos. E quando come o alérgeno, quando come o alimento, que em tese aquela IGE está muito alta, aquele paciente não tem nada, não tem absolutamente nada, ele não desenvolve nada. Ele tem um quadro completamente normal. Mas, em contrapartida, já vi o contrário também. Já vi paciente que não tem a IGE positiva e, de certa forma, faz uso do alimento e quase morre. Então, a IGE não é um parâmetro assim muito fidedigno. É lógico que ela nos dá uma ideia de sensibilização. Ela vai poder nos mostrar que o paciente, pelo menos, é sensível àquele alimento e que ele é um potencial paciente para desenvolver alergia alimentar. Mas, para realmente saber se o paciente tem alergia alimentar, é o teste da provocação. É provocar o alimento no paciente e esse teste somente pode ser feito em unidade de saúde, em unidade de alta complexidade. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. O meu filho tem oito anos e está com sinusite, nariz entupido, há um mês. Não aguento mais esse sufoco. Já tomou dois antibióticos. Não sei mais o que fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ela está pedindo pela ajuda, meu Deus. Então, o paciente que tem o nariz entupido, ele vai certamente ter um quadro de sinusite. Então, a gente precisa, com o passar do tempo, se não tratado. E também pode ter um quadro de bronquite. Lembrando que a parte mais externa que nós temos do nosso pulmão é o nariz. Então, o nariz é a parte do pulmão que você consegue tocar. Se você toca aqui, é porque você está tocando no pulmão. Porque existe uma comunicação, por assim dizer, muito íntima do nariz com o seio da face e com o pulmão. Quem fala isso não sou eu. São vários médicos e vários congressistas. A parte mais externa do pulmão é o nariz. Se a gente não trata o nariz, o pulmão vai adoecer. Então, essa sinusite, certamente, se não tratada, ela vai evoluir para problema no pulmão. Você vai ter bronquite, asma e vários outros tipos de problemas. Então, a gente precisa ver isso direitinho, tá bom? E tratar esse nariz direitinho. Pelo que eu estou vendo, não é uma rinite isolada. É uma rinite já composta. É uma rinite que já evoluiu para o seio da face. Então, certamente, vai precisar de medicamentos sistêmicos e medicamentos locais. Além, se for alérgica, se comprovar a alergia, se comprovar a sensibilização. Então, iniciar a imunoterapia, a vacina de sensibilizante específica. Porque o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico, é a vacina. Não existem outros tratamentos que, de certa forma, ensinem o organismo a não ter mais alergia. Tá bom? Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla. O paciente precisa fazer imunoterapia se ele tiver indicação. Remédio é muito bom, remédio salva a vida. Remédio é excelente para... Foi uma grande evolução da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, a vacina, ela é diferente do remédio porque ela é um livro que você dá para o corpo. Para que ele leia esse livro, aprenda, crie memória e não adoeça mais. Isso é muito importante. Tá bom? Bom, obrigado aí pela sua pergunta. Muito boa. É, tem um paciente aqui que fala que teve bronquite há dois meses, deu obstrução moderada. Será que é resquício dessa bronquite? Eu tenho mesmo de apioceno. Eu não entendi muito a sua pergunta, mas eu vou tentar puxar um gancho dessa sua pergunta e dizer que um paciente com bronquite, uma bronquite não tratada, ele pode ter justamente um enfisema. Que o enfisema é uma das doenças que compõem a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E a bronquite também. Então, o que que acontece? O problema do paciente com bronquite, com asma, bronquica, é que ele tem dificuldade de expirar o ar. Então, na hora que ele expira, ele não consegue expirar totalmente esse ar. Esse ar fica retido no pulmão e vai expandir do pulmão, levando então ao enfisema. Então, a gente precisa analisar isso com calma e ver se não existiria um quadro misto, né? De enfisema, um quadro restritivo com enfisema e um quadro obstrutivo, porque aí o tratamento, ele muda completamente. O tratamento, ele vai desde terapia de fisioterapia até medicações dos mais diversos tipos, né? Medicações que a gente chama corticóides inalatórios. Bronquotratadores de longa duração e também bronquotratadores de curta duração, assim como também os xiotrópios, que são substâncias que diminuem o processo de secreção nos bronquios, diminuem a produção de catarro, tá bom? Então, é importante ver isso. Hoje, você tem, inclusive, um anticorpo monoclonal chamado tezepelumabe, que é um inibidor da linfopoetina estromaltímica. E esse tezepelumabe, ele está sendo muito utilizado em pacientes com doença mista, grave, de difícil controle, porque ele bloqueia lá em cima a cascata de inflamação. Então, tezepelumabe, tá? Que é o tespire, que é o nome comercial. É, tem uma paciente, tem um paciente, Severino Antônio da Silva, ele fala o seguinte, que é até interessante o que ele está se queixando. Por que nenhum médico diz qual o remédio para a dor, para quem tem alergia de pirona e paracetamol? Não é possível, quem não teve nem um paciente que tomou algum anti-inflamatório, que não seja de pirona ou paracetamol, que tenha relatado, procuro vários vídeos, nenhum médico diz qual é o bendito remédio que substitua esses dois remédios para a dor, como o paracetamol e de pirona. É, a primeira coisa que precisa ser vista é se existe uma alergia, por assim dizer, presta atenção, Severino, isso é muito importante você entender, até para que você possa se ajudar. A primeira coisa que você precisa entender é se essa alergia que você tem é uma alergia específica anti-inflamatória ou não específica anti-inflamatória. Porque se ela for uma alergia específica de pirona, por assim dizer, então é só você retirar de pirona, se ela for específica ao paracetamol, é só você retirar o paracetamol e existem, de certa forma, outros tipos de remédio que podem ser substituídos. O grande problema é que pode ser que você tenha uma alteração na metabolização dos anti-inflamatórios em geral e dos analgésicos, o que a gente chama de alteração no ciclo do ácido aracidônico. Então, em vez de o remédio em você, ele provocar, tirar, perdão, ele tirar a inflamação do seu corpo, esse remédio, ele causa a inflamação. Em vez de ele produzir as chamadas próstata-glandinas anti-inflamatórias, que a gente chama PGE2, ele produz as próstata-glandinas pró-inflamatórias, PGD2, e produz também leucotrienos, que são substâncias pró-inflamatórias, causando, então, a reação colateral. Então, qualquer tipo de anti-inflamatório não esteroidal, que tenha uma composição parecida, ele vai desenvolver a mesma reação, então não vai adiantar você fazer. Mas o interessante é que você só fala que tem alergia de pirona ou paracetamol. Você não deve ter testado outros anti-inflamatórios e nem aconselho que você os faça, sem a orientação do seu médico, sem a supervisão do médico, porque pode ser que você tenha esse tipo de reação, que é uma reação não específica. É a reação que você não consegue metabolizar bem o anti-inflamatório. Então, a primeira coisa que você tem que ver é isso com o seu médico alergista, é entender se é uma alergia específica ou não específica, e a forma como você entender para ver se ela é específica ou não específica, é através do teste de provocação. Então, por exemplo, se testar um AS, um acetil salicílico, mas isso somente sob orientação médica em unidade de alta complexidade, nunca faça isso por conta própria, mas se você fizer o uso do AS com a orientação do seu médico e com a supervisão dele, e não acontecer nada, é porque você provavelmente tem uma alergia específica a esses dois componentes, e não tem uma alergia não específica. Se você reagir ao AS, o acetil salicílico, aí realmente a alergia é não específica e isso vai te dar muito problema, entendeu? Então, a gente precisa ver isso. O que poderia substituir na dor? Existem, por assim dizer, os mil relaxantes, existem remédios que tiram a dor, existem os remédios à base de anti-inflamatórios hormonais, que no caso são os corticosteroides, aí você tem vários, você tem a dexametasona, você tem a prednisolona, você tem a prednisona, você tem o dipropionato de beta-metasona, você tem a beta-metasona, você tem um montão de remédios que podem ser utilizados, nesse caso, para o controle da dor. Você também tem remédios que controlam a dor a nível de nervo, de inervação. Então, a gabapentina e a pregabalina são medicamentos que podem também controlar a dor. Você tem os opióides, medicamentos opióides, que não são anti-inflamatórios não esteroidais, que são a base de opiáceos, que também podem controlar a dor. Mas tudo isso com orientação do seu médico, você não deve comprar nenhum remédio desse sem orientação dele, porque você pode desenvolver uma reação grave. Tá bom? Então, pelo amor de Deus, aqui é só um compartilhamento de conhecimentos. Esse conhecimento, todo mundo tem direito de saber, mas você precisa saber também, como conhecimento, que a aplicabilidade dessas medicações somente com orientação do seu médico e ninguém mais. Tá bom? Não vá na farmácia e não compre remédio sozinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau.